e aí vocês quem fala é lima ctb a tamanho seguinte estamos de carro hoje estamos de carro de carro tá frio pra caramba em curitiba e o lima regou velho foi opa lima regou cara eu perdi a rua ele tinha que entrar o caramba lima regou teve que vim de carro porque tá muito frio e eu tô indo na mata faca mata faca mata faca que mata faca velho bagulho é louco o cara tem uma sanduícheiria é aqui no sítio do cercado sítio louco bagulho é louco meu irmão rua 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 carolina marcolina sei lá eu vou ver o nome da rua eu passo pra vocês no próximo vídeo marcolina caetana chaves número 305 próximo quase esquina com a rua são josé dos pinhais então vamos ali experimentar hoje ao lima experimenta é isso aí vamos ver se a gente coloca mais um videozinho ali dentro mostra como que é os esquemas que é nice meu irmão tudo nice nice como é tudo ao mata faca o mata faca o mata faca o mata faca nós mata faca vou jogar o carro em cima é só que o papel do escapamento é só ter que editar então olá aqui a curta a cozinha do pessoal toquinha bonitinho a luvia a oi felipe beleza nós aí ó lanchezinha montadina top de linha vai ser no capricho vai ter, vai ter até vídeo no Youtube lá que vai nóis vai ser três opa tá aí ó aí você piazadinho, já já a gente coloca o vídeo ó mostra aí o Sandu Bapurão eu? 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 hum eu? hum hum ah caramba, a basão hum tem uma boca cerevis o nome é Que delícia Viu? Hoje é a hora que a gente tem que pegar O ruído é maior Um ou dois? Um ou dois? Um Uma delícia Lanche Fora do comum Quem for aí de Curitiba aí ó Matafaka Matafaka De Matafaka Fica na rua que eu já comentei no vídeo Escrime da São José Então aí ó Pague menos, completa Visão missionária aí É nóis velho Nunca comi um lanche tão gostoso Caraca velho Top mano Tamo junto aí Wagner Matafaka Vambora